Cai, 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 cai Cacabumbara pinta, tá na rola menina Cacabumbara pinta, tá na rola menina Senta desse jeito gostoso que me vacina Senta desse jeito gostoso que me vacina Cacabumbara pinta, cacabumbara pinta Cacabumbara pinta, tá na rola menina Caralho, caralho Vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa, vem pra cá Vem com a tropa, vem com a tropa, vem com a tropa, vem pra cá O DJ é cachorrão e gosta de putaria O DJ é cachorrão e gosta de putaria O DJ é cachorrão, o DJ é cachorrão Tá esfregando a piroca na buceta da novinha Tá esfregando a piroca na buceta da novinha Tá esfregando a piroca na buceta da novinha Arrebenta a buceta dela e acaba com todas novinha Vinicim de Niterói é o trem bala da putaria Ela senta no MC, ela dá um 360 Ela senta no DJ, ela dá um 360 Ela senta no bonde todo Ela dá um 360 Caralho, na piroca ela pula Caralho, na piroca ela senta Mas vem aqui do bala e tacabuceta fogueta Mas vem aqui do bala e tacabuceta fogueta Cai, 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 cai Cacabumbara, pica Tá na rola, menina Cacabumbara, pica Tá na rola, menina Senta desse jeito gostoso que me fascina Cacabumbara, pica Tá na rola, menina Cacabumbara, pica Tá na rola, menina Caralho, caralho Vem com a tropa, vem com a tropa Vem com a tropa, vem pra cá Vem com a tropa, vem com a tropa Vem com a tropa, vem pra cá O DJ é cachorrão e gosta de putaria O DJ é cachorrão e gosta de putaria O DJ é cachorrão, o DJ é cachorrão Tá esfregando a piroca na buceta da novinha Tá esfregando a piroca na buceta da novinha O DJ é cachorrendo a piroca na buceta da novinha